Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu Se você quiser voltar, quem não vai querer sou eu Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu Se você quiser voltar, quem não vai querer sou eu Tanto eu chorei, não ouvi o meu sangue Já me conformei, seu amor não quero mais Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu Se você quiser voltar, quem não vai querer sou eu Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu Se você quiser voltar, quem não vai querer sou eu Tanto eu chorei, não ouvi o meu sangue Já me conformei, seu amor não quero mais Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu Se você quiser voltar, quem não vai querer sou eu Já cansei de reclamar, mas você não me atendeu